FANTÁSTICO DE VOLTA NA FIFHA TRADE CHANNEL MAIS UM VÍDEO PRA VOCÊS DE FIFA 20 YUTMATING Pessoal, a proposta do vídeo de hoje, nesse momento, não de hoje porque pode ser que mais à tarde saia mais algum mas nesse momento vou trazer alguns itens que estão jogadores que estão muito em alta no mercado, ou seja, estão saindo bem no mercado e dá pra gente comprar barato e já vender o pessoal está descartando sem saber o preço de venda Na verdade temos aqui o Fernando, vamos lá no Fernando aqui, vamos lá em Fernando Pacheco, né, opa, Fernando Pacheco, é isso mesmo, deixa eu ver se a gente consegue achar ele, pronto, tá aqui, Fernando Pacheco, hum, ele tava 1.600, deixa eu dar uma olhada aqui no 1.500, já não tem 1.600, não, 1.700, opa, 1.700, 1.600 venderia, tá, 1.600 vende no momento, esse tá saindo bem, se eu tiver aqui a possibilidade de sniper, ó, 1.500, eu não vou comprar não, porque 1.500 tá próximo ali dos, opa, ó, tá vendo, ó, e aí tem esses lances aqui, ó, tá, eu tava dando lança até uns 1.000 ali, no máximo 1.000, ó, tem vários lances aqui, tá vendo, ó, até 1.000 tava dando lança, até vou ilustrar pra vocês aqui, só pra vocês terem uma ideia, e já vendendo, né, 1.000, até 1.000 comprando ali no lance, né, e já vendendo 1.600, até 1.700 eu consegui aí alguns, tá, deixa eu ver se é nesse, nesse clipe aqui, é isso mesmo, ó, vamos lá, ó lá, vamos ver aqui, ó, dei um lance ali, tá, pra vender por 1.700 ali, tá, os outros 1.600, certinho, ó lá, tem uns lances aqui, ó, 800 ali, e a gente venceu, tá, ó, vários ali de 700, vamos subir um pouquinho até 900 ali, e até 1.000 dando lança, tá, ó, voltei ali, já dei um lance virgem, é isso aí, tá, dá pra vencer tanto no lance, ó, ó, caiu um de 1.300 aqui, ó, ele tá 1.600, tá, já era um lucro ali, o ideal é pegar baixo ali, se tá pra vender por 1.600, tentar pegar ali de 1.200, pra poder lucrar um pouco mais, né, por carta, por carta, tá, ó, mais um de 1.500, vamos ver se a gente consegue pegar um de 800, 900 aqui, que é o que tem saído, tá, vamos ver aqui, ó, vocês viram lá que tem lance virgem, o pessoal dando lança até 1.000, 1.200 ali, ó, tão tirando um lance de 900, meu ali, ó, vou dar 1.000 aqui, hein, ó, tem mais, ó, tem mais alguns aqui, ó, mais alguns aqui, ó, vou dar 1.000 inteiro aqui, eu não costumo deixar 1.000 inteiro, tá, mas como a gente já tá gravando aqui na rapidez mesmo, ó, olha quantos lances tem, tá, pessoal, aí se a gente deixa, vence por esse preço aí, ó, 700, 800, né, ó, vamos ver aqui, ó, geralmente cai aqui, 1.000, 1.200 também, até 1.200 eu vou pegar pra vender aqui por 1.600, tá, eu já vendi alguns, vou mostrar pra vocês o resultado lá, mas é o que tá saindo bem, quem tem poucas coins, né, ou quem tá começando aí no último mês, quer subir um pouquinho as suas coins pra poder fazer com itens um pouquinho mais caros, vantajosos aí, então, acho que vale a pena, ó, 1.400, né, vou pegar não, tá ali no lucro ali, no lucro pouco, né, mas eu não vou pegar, vou deixar ali pra só, ó, mercado, fala pro mercado, né, mostrar pro mercado, ó, tem aí de 1.400, ó, não tem mais, tá, tem de 1.400, 1.300, então lança mais barato, e os mais baratos a gente vai comprar, ó, 1.300 aqui eu comprei, opa, nem comprei, então nem, nem comprei, vamos ver se a gente consegue pegar um menos aqui, ó, 1.000, né, até 1.000 ali, tá bom, eu ia pegar só pra colocar pra vender, dá pra vocês verem, né, que dá pra gente comprar, opa, 1.000, pronto, ó lá, tá vendo, ó, isso aqui demorou um pouquinho, geralmente tem muito, tá, tem muito ali, ó, pacheco, 1.000, ó, vou lançar aqui, ó, pra vocês verem, ó, 1.600, tá, uma hora, tá, uma hora, legal, outro que a gente pode mostrar é o Rugani, esse Rugani aqui, ó, tá, um que tá saindo demais ali, ó, Rugani, ó, já temos alguns vendidos ali, vou mostrar pra vocês, ó, o Rugani aqui, ó, mais um que tá bem aqui, ó, ó lá, mais ou menos, é quanto ele tá, ele tava 2.400, tá, tinha, é, 2.500, eu coloquei 2.400, beleza, ó, 2, vamos ver 2.400 mesmo aqui, quantas cartinhas tem, né, ó, quanto mais cartas ele tá saindo, mais barato ele vai ficando, então, ó, ele já caiu aqui pra 2 e, deixa eu ver aqui, 2.300, ó, 2.300, tá vendo, essas cartinhas aqui saem demais, ó, 1.400, 1.500, tá, já tá 2.300, tá, tanto o, a, o CL, tá, tanto a ouro raro, então, ó, 1.400, 1.200, ó lá, 1.700, vamos colocar 2.300 aqui já, pra vender, vamos lá, tem mais aqui, mais uma aqui, ó, mesmo preço, hein, 2.300, nada impede de tentar forçar um pouquinho mais caro, é que neste momento aqui, é o preço que pede, hein, é o preço que a gente já entra lá pra ver os vendidos, tá, pode ser que a noite ele dê uma caída, pode ser, ó, do, ó, tá vendo, ó, vamos pegar aqui, ah, já não deu, ó, tá, mas uma passadinha só, você já encontra, então, tem de 1.700, 1.500, 1.200, tá, aqui eu só tô numa atualização, aqui, ó, atualizando no X e B, X e B, opa, mais um de 2.300, não vou pegar, tem lances ali também, opa, 2, ó, vamos pegar 2, ó, já não deu, tá vendo, ó, tá competitivo aqui, ó, então, vamos tentar ver o lance aqui, 2.100, não, ó lá, o 1.000 sai, vamos ver se dá, vamos ver se dá pra vencer, ó, eu vou sem pretensão, tá, dá e deixa, ó quantos lances tem, hein, até passou um aqui, ó, ó lá, vamos tentar vencer aqui, né, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá no lucro ali, por carta, né, por item, né, por unidade, ó, 2.200, não, também é outra, tá, sai direto aqui, 1.200, 1.300, até 1.700 aqui, era bom pegar, lançar pro 2.700, ó, 2.400, tá, pra vender agora, beleza, comprou, já vendeu, hein, pessoal, comprou, não é investimento não, hein, ó, 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 mano, ó lá, 1.300, 1.300, legal, hein, show de bola, bom, aparece aí, 1.300 a 1.000 e pouco ali, você já consegue vender, ó, vou colocar aqui 2.300 já pra vender, né, é uma quantidade boa ali, dá pra vocês naipar também pela, pela forma padronizada aqui, tá, então ele tá 2.300, beleza, vamos colocar aqui 2, eu quero por 1.900, aí você vai aqui, ó, opa, ó lá, já pegou mais um aqui, ó, beleza, e aí você vai aqui, ó, aí você sobe suas coisas facilmente, ó, vou colocar 2.300 também aqui, tá, vamos no Torreira ali, que tava bom também, a tendência do Torreira é cair, hein, vamos dar uma olhada aqui, cair na tarde, tá, a tarde, pode ser que a noite ele possa subir ali, então eu não tô falando em termos de investimento, tá, tô falando em termos de comprar e já vender, é um trade pontual, vamos ver 1.400, ó, 1.300 vende agora, tá, 1.300, é uma carta que sai aqui direto, 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 já tem lances dela, deixa eu ver aqui, ó, 1.300, ah, falar nisso, até passei algumas dicas pro pessoal aqui, deixa eu dar um abraço aqui, ó, o Frank Kitto, um abraço, ele não é do Brasil, tá, mas um abraço aí, show de bola, me pediu salutos, o C9 Sanchez, ou C9, né, Open Scorpion, Scorpion, 1, 3, 4, Abelha Baldin, é, Heroic Sands, 5, 7, 7, 9, Samuel D0309, me pediu faz um tempo já, tá aí, e o Daniel Boss 06, ó, tem, tem lanças aqui, tá vendo, ó, tem lanças legais aí, tá, 1.300 vende, ó, pode ser, pode ver que já caiu, 1.400, já caiu, ó, já foi embora, tá, pega aí até 1.000, dá pra pegar e já lucrar, tá, 1.400, 1.300, ó, eu tenho alguns aqui, deixa eu dar uma, uma olhada aqui, por quanto eu comprei, 900, né, eu compro até 900, lá, 900 e pouco, tá, lançar 1.300 aqui mesmo, beleza, tá no lucro, tá, tenta pegar no lance, lance tinha bastante desse item aí, tá bom, eu já vou ver o que a gente já vendeu ali nesse vídeo, tá, vamos passar pro próximo, é um item que tava muito bom aqui, tá, aí está, né, o Van G, coloca G, tá, esse daqui, ó, beleza, vamos ver, tava vendendo aqui 1.500, vou dar uma olhada se ainda tá, 1.400, ó, 1.400, olha, mano, ó, acho que mentira, hein, deixa eu dar uma olhada, lançaram 3 horas, deixa eu ver 1.500 aqui, ó, ó, caiu aqui, ó, vou pegar, hein, ah, já não deu, ó, tá o final de que tá valendo esse valor aí, 1.500, hein, pessoal, tava vendendo 1.500, eu já vendi alguns mols pra vocês, mas dá pra vencer vários aqui no, snipando também, tá, opa, entrei no lugar errado aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que dá pra vocês pegarem também, só no filtro de tentar sniper aqui, ó, 400, 500, sim, cai bastante, 800, 600, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, ai, que demora, hein, deixa eu ver, aqui, ó, vamos ver se esse daqui, ó, vamos lá, esse item aí, pessoal, não esquece o like, tá, vamos dar like aí, show de bola, vou tentar ser o mais, ó, eu dando o lance, tá, 600, tudo, já vencemos, e aí vamos tentar isso aí, para aqui, ó, 1.500 é o preço de venda ali, opa, 800, já compramos, ó, tá, e aí vai cair mais, sempre chovendo esse item aqui, tá, ó, lá, ó, 600, já não deu esse, 600, tá, mas a gente pegou um de 800, demos um lance ali, ó, tem lança aqui, ó, de 300, ó, vamos dar aqui, ó, 500, ó, 700, vou dar, hein, 700, aqui, ó, vamos dar mais esse aqui, e mais, vários lança aqui, até 10 minutinhos, tá bom, ó, tem mais um ali, tá, vou ver que que já atualizou aqui de, de itens lá, vamos ver aqui, ó, 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 1.000, vamos pegar, ó, pegamos aquele ali de 1.000, hein, deixa eu dar uma zoeada, aqui tá 1.500 também, vamos ver aqui, ó, cartinha azul, mesma coisa, mas, olha, ó, tá até um pouquinho mais, essa já é minha, já, beleza, vamos tentar lançar 1.500 essa daqui, deixar, né, ela deve tá até pedindo ali, ludibriando o mercado, né, até um pouquinho mais caro, mas é a mesma situação ali, ó, é o mesmo, vamos ver aqui, ó, então, beleza, 1.500, ó, só tem mais duas, tá vendo, as de 1.200 já foram embora, ó, tem um, tão tirando meu lance, ui, é só, hein, tão tirando, ó, os outros tão ali, vamos ver se a gente consegue catar, catar, eu ia falar, ó, tá aí, beleza, não é o ideal, mas tá ali, 900, tá, 1.500 nela aqui, ó, sem desvalorizar, beleza, vamos correr pro próximo aqui, esse aqui vocês já viram que tá bom demais, a gente já mostra vendido pra vocês ali, ah, um éder militão, pessoal, militão saindo bem aqui também, tava uns 3.000 aqui, aqui, ó, éder militão, ele tava 3.000 aqui, ó, deixa eu dar uma olhada se ele caiu, não, ó, 3, já aumentou até, ó, ó, já aumentou aqui, ó, 3.200 pra vender, hein, 3.200, vamos tentar snipe, palma aqui, vamos ver aqui se a gente consegue pegar de 2 e pouco aqui, ó, geralmente cai aqui, dá pra comprar, vamos ver aqui, vamos ver 2, né, 2, 200, tem lances também, tá, ó, 3.200, certo, opa, vamos ver lança aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 2.300, vou dar esse lance aqui, ó, lance ali, ó, mais um lance aqui, lógico que é um pouco mais difícil de vencer esses lances aqui, o lance eu tô dando baixo aqui, tá, mas é só mais pra ilustrar aqui pra vocês verem que tem, tá, aí vocês podem, eh, podem utilizar uma estratégia de vencer o lance até 500 de lucro, né, pra vocês terem um lucro aí de 500 coins ali, né, então aí você vai fazendo, vai fazendo o cálculo, né, ele tá 3.200 agora, beleza, então vamos dar um lance aqui, ó, pra gente vencer até, ó, 2.400, esse aqui, né, aí é um pouco mais difícil do pessoal ir lá e tirar, tá, aí você vai fazendo isso aí, beleza, tem lance, opa, lance normal dele ali, virgem, né, e, ó, 3.200 aqui, ó, já tem uma, ó, 3.100, acabou de sair, tá, vamos usar de parâmetro aqui, e vou, ó, ó, caracoles, perdi, olha, mano, tá vendo, ó, show de bola, é que eu me dei uma vacilada ali, mas tá bom também, tá, Éder Militão, vamos pro próximo, vamos, o, esse cara aqui, ele até tava saindo, né, mas é, eu vou mostrar mais ele aqui, porque o pessoal não tá na procura, tá, então, ó, ele tava mais ou menos aqui, mais ou menos 3.000 também, acho caro, tá, ó, tanto é que ele já, ó, já deu uma, uma quedinha aqui, deixa eu ver aqui, ó, 2.800, ó, 2.800, quer ver, ó, ó, 2.700, vira e mexe tem aqui, 1.200, pessoal, acho que não se liga tanto não nesse item aqui, tá, por isso que eu tô mostrando ele, pode ser que você encontre até no lance aqui, deixa eu ver, ó, vamos ver, vamos tentar vencer, ó, vamos ver, ó, vamos ver aqui, ó, 2, né, vamos ver aqui, 1.000 e pouco aqui, tem uns lanços, ah, 7.000 não, opa, já não tem de 2 e pouco mais, 2.700, já não tem, hein, 1.000, 2.800, que tem uma, uma rentinha aqui, aí vai lá na frente, né, e tenta comprar, ó, ele tá 2.700 agora, tá, pode ver que tá uns 40 minutos, 49, né, sinal, ele não tá saindo tão bem assim, mas é um item que também não tem uma procura muito grande pra trade, tá, então, acho que dá pra gente usar uma estratégia, ali, ó, o pessoal já tá dando lança aqui, ó, eu vou tentar cobrir aqui, hein, o cara veio a colinha, hein, é, meio, um item meio na moita aqui, deu um bandinho temporário aqui, ó, tempo que você sempre vai dar like, eu já entro de volta pra nossas considerações finais, itens mais carinhos aqui, tá, um deles, ó, tem um mais barato aqui, tem um Lucas Moura, vou mostrar pra vocês aqui, vamos lá, Augusta, um abraço, hein, sempre mandando mensagem aqui, sempre, é, deixando comentário aí no YouTube, pessoal, pode comentar aí também, deixa seus comentários ali, manda salve no próximo vídeo, hein, quem comentar ali, melhor comentário, vou tentar colocar aqui, hein, beleza, vamos seguindo lá, então, ah, tem um filtro aqui também, tá, tá ali, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vamos então entrar nos vendidos, vamos entrar nos vendidos, vamos entrar aqui nos, que nós vencemos lança, vamos ver se venceu alguma coisa, ah, não vencemos nada, ainda estamos vencendo, aí se perdemos por 1.300, sinal de que vendeu lá aqueles outros, né, outros, ó, 2, ó, tá vendo, ó, 2,7, vou deixar, vai, eita, danado, o cara deu 3,600 aqui, ó, 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 e bem mais, hein, ó, 2 e pouco, ó, show de bola, hein, bom, vamos seguindo aqui, ó, vamos ver, eita, vendeu bastante, hein, vamos lá, vamos ver o que foi, ó, David Nerds é um que eu ia mostrar pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vendi esse por 28 aqui, sempre encontrando 23, 22 ali, é um preço barato pra vocês venderem, eu forcei 28, tá, ele tava 27, pouquinho, eu forcei 28, consegui vender, legal, esse aqui até 12 aqui pegando, né, 11 e pouco, esse tá saindo demais, Bender, compensa até dar uma, dar uma mostrada, é bom falar ou não, ah, vamos passar aqui, ó, Bender, é Lars, tá, Lars, 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 aqui, ó, Bender, aí vai aqui, ó, deixa eu ver aqui, vamos ter que eliminar aqui uma, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, 12, não, ó, 13, ó lá, 14, 500, esse seria o preço de venda, tá, ó, o cara tabelou, tá vendo, é o mesmo cara, ó, então dá pra pegar lanços dele aqui, ó, vamos ver se a gente consegue alguns lanços aqui, ó, ele tá aqui mais ou menos 14,750, o cara tabelou 14,500, vamos considerar então 14 e 250 aqui, tá, tanto snipando aqui, ó, tá, dá pra gente encontrar, beleza, abaixo de 12 ali, tá, ou no lance, vamos ver, lance deles aqui, então, ó, filtro de lance aqui, ó, mesma coisa, ó, até 12, 200 aqui, vamos ver, ó, 11, ó, isso, só que tá no 27 minutos, mas geralmente encontra, tá, esse daqui no 1 minuto, 2, dá pra dar esses lances aqui, ó, ó, 10, tá vendo, ó, 11, são lances bons aqui, esse já não, tá muito acima ali, mas são lances legais ali, tá, pra vender por 14 e 500, esse é um item que tá saindo demais, acho que vale a pena dar uma conferida ali, tá, já que eu tô aqui, ó, vamos fazer esse filtro aqui, ó, e tá, coloca aqui, ó, hum, vamos deixar a Itália aberta, tá mesmo, e vamos colocar ouro aqui, centime, tá, centime, coloca um LE aqui, vai, lateral esquerdo, ele tava aqui mais ou menos menos um mínimo, 1.200, deixa eu ver aqui, 1.200, é isso mesmo, 1.300, ó, 1.200, hein, ó, eita, danado, ó, já pegamos, pegamos, sai direto, tá, ó, 1.300 vende, hein, vou lançar, 1.300, vai, vou lançar isso aqui, 1.300, então, pessoal, vários LEs aí, dá pra vocês pegarem aqui dentro dessa faixa de preço ali, tá, nesse filtro aqui, ó, 1.400 já tem bastante, ó, tá, então acho que 1.300 é o ideal, ouro, tá, ó, hum, dano, oh, dano, então, sai demais aqui, tá, LE, lateral esquerdo, ah, tem um que vale 900 e pouco aqui, é o LD, LD, aí você coloca aqui, ó, vamos colocar 1.000 pra ver, esse, ó, 1.000 já não tem, ó, 1.000, ó, 1.000, 1.000 vende, hein, 1.000 vende, beleza, tem um, tem um item aqui, deixa eu ver se tem muitas opções esse aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, tem, tem bastante opção, então, ó, ah, lógico, lógico, né, vamos voltar lá no LE, tá, lembra que ele tá vendendo aqui, 1.300, certo, 1.300, ó, eita, eita, danadinho, olha só, hein, mano, tem muito, hein, dá pra fazer esse filtro aqui, ó, 1.300, beleza, aí vocês podem pegar aqui, ó, lance, né, e aí sai dando lance, ó, sai dando lance, opa, beleza, não importa, tá, ele tá 1.300, aí você pega aqui, ó, tira os pobres da frente, ó, faz assim, ó, faz aqui, ó, joga lá na frente, assim, ó, só pra tirar os, ó, ó, esse não, tá, aqui, ixi, coloquei, ixi, coloquei caro esse aqui, deixa eu ver, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo, acho que vou até tirar o meu lance lá, esse tá bom também, viu, esse tá bom também, ó, já dei, aqui, ó, aí você pode deixar um ou outro aqui, ó, mais barato, tá, vou deixar aqui, ó, aqui, esse aqui mesmo, deixa eu 4.50, aí vai, lança demais aqui, ó, ó, aí você volta pra tentar islaipar, né, 1.300, 1.300, hein, vamos deixar 1.300 aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vira e mexe, cai, hein, bom, vocês viram aí, né, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui que vai, que nós vamos entrar aqui, opa, vamos ver aqui, o pessoal já deu like, conferiu lá se tá azulzinho, né, aí, aí sim, hein, pessoal, ó, aí se eu também assisto vídeos aí diversos, né, é, esqueço de dar like, né, até me arrependo, aí volto lá e dou like, ó, 1.100, ó, tá vendo, ó, isso aqui eu não vou comprar não, mas tá 1.400, 1.300, tá, ó, beleza, vamos ver se a gente pega mais um aqui, vamos lá, ó, 1.000, vamos pegar 1.000? Ah, peguei, 1.300 vende, vocês vão ver que eu já vendi aquele outro lá, eu vou colocar 1.300 aqui, ó, ó, vou colocar 1.300, tá bom, o ideal é pegar mais barato, né, pessoal, filtro de mais barato ali, tá, vamos sair daqui, ó, só pra vocês verem lá os vendidos, então, tá, ó lá, ó, aqui, ó, bom, aqui é a parte, né, trade a parte, um pouquinho mais caro, não convém falar nesse vídeo, esse item tá saindo bastante também, tá, acho que vale a pena dar uma conferida aqui, hein, ó, vamos dar uma conferida aqui, ó, ó, esse daqui, ó, vamos fechar aqui, ele tava aqui 12, né, 12 e pouco, deixa eu ver, 13 tem bastante, tava 12, 700, alguma coisa, 750, né, ó, oi, ó, o lance de 1.400, que mentiroso, hein, deixa eu ver, já deu uma caída, hein, ó, 11, tá vendo, ó, já tá 12, vamos ver 12 aqui, 12, é, 12 vende, tá vendo, ó, 12 vende, então, uns 9, 8, dá pra encontrar, encontrei por 7 ali, tá, um só, beleza, de 7 a 10 ali, ele aparecia demais ali, ó, ó, 11, ó, e olha que eu já vendi por 12 e pouco, hein, 7 pra 12, ele já deu uma caída, por quê? Tá saindo demais ali, então, ó, quem tiver paciência, se quiser fazer com item um pouquinho mais caro, né, tendo cautela aí, comprou, já vendeu, tá, 185, acho que vale a pena, aí, tem que tá saindo bem aqui, tá, tá bem valorizado esse item aí, aliás, tá na média ali, né, aí, vai no Lucas, vamos nesse aqui, ó, pra fechar, hein, ó, Lucas Moura, ele tava 7,900, vamos ver se deu uma caída aqui, ó, 7,500, eu não acredito, hein, vou lá no 7,900 mesmo, mesmo, hein, 7,800, ó, ah, mas é isso mesmo, hein, mas que seja, ó, 7,600, ó, ó, cadê um lanço ali, ó, ó, tentou comprar, né, ó, 7, né, beleza, ele tá encontrando aqui de 4, ó, de 4, 5, ó, tem aqui, ó, não consegui comprar esse aqui, tá, mas dá pra tentar sniper, ó, 5,700, beleza, dá pra comprar ali, ó, 5,700, tá, eu não consegui comprar, mas aparece, tá, pessoal, 7,900 seria o preço de venda, eu comprei um até mais barato, tá, mas não foi nesse horário, foi um pouco mais cedo, mas deu, ó, ô, daná, mas dá pra encontrar até mais barato, hein, pessoal, ó, ó, 1,7, hein, tá, é, tem uns lanços aqui também, tá, ó, tem que ficar de olho, de olho, vamos ver aqui, ó, vamos ver se a gente pega um de 4 e pouco aqui também, novamente, hein, de 5 eu não consegui comprar, pessoal, 5,700 não consegui comprar, mas seria bom, mas dá pra ver que tá saindo bastante, tá, os outros eu comprei 4, 6 e pouco, 6, né, e já vendi quase 8 aqui, deixa eu ver se eu já vendi aqui, que é até bom te mostrar, atualizar, né, pronto, ó, aqui, ó, pronto, aqui, ó, tá, 7,900, era 8, tá, ah, já vendeu 12,500, né, aí o Pacheco, lembra que eu falei no primeiro, um dos primeiros itens aí, ó, ó, o Rugani, 2,400, ali, ó, o Rugani já vendeu 1, aqui, ó, beleza, ó, mais Pacheco, ó, 1,600, lembra, 1,000, pegando 1,000 ali, no máximo, né, ó, tá, os mais baratos, 850, já vendeu mais barato, tá, cadê aqui, ó, ó, aqui, ó, os mais baratos, cadê, ó, 1,500, tá, e aí vai, a gente sempre força um pouquinho mais, não é recomendável, ó, esses aqui, ó, pegando um lance também, tá, não mostrei, mas tá bom também, sempre vai lá no time, tá, na liga, tal, Torreira, ó, já vendeu, Torreira, 1,400, ó, o Rugani, bom, hein, ó, mais um Pacheco, ó, o Rugani, aqueles dois que nós vendemos agora, mais um Torreira, 1,300, ó, o Antônio, ó, 3, ó, o Rugani, mais um, ó, aqui, acabou de comprar, hein, ó, tá, aquele filtro lá, LD, tá, LD, ali, ó, aqui, de ontem, tá, esse aqui, ó, lembra, isso é de ontem, Premier League, vocês lembram lá, né, à noite, esse jogador aqui fica uns 600, 500, e eu até comprei pra vender e já vendeu, ó, forçando um pouco mais caro, né, no dia seguinte seria, aqui, ó, tudo de dica de ontem, ó, aqui de agora, ó, 1,500, ó, já vendeu, ó, ah, olha aqui, ó, 1,500, bom, hein, deu certo, aqui também, de ontem, né, isso, Premier de ontem, tudo que é Premier foi o dica anterior aí, tá, da baleta, tudo, dica comprada aí, 600, 700, beleza, e é isso aí, mano, estou forçando aqui um pouquinho mais caro no David Neres, não é o preço, tá, ó, 28, tá, uns 26, quer ver, ó, vamos dar uma olhada aqui, David Neres, só pra fechar, tá, pessoal, só pra fechar, vamos lá no David, opa, David N, pronto, aqui, ó, ó, uma aqui, né, pronto, aqui, vamos colocar aqui a 27, acho que tem bastante, tá, 27, ó, só tem dois, hein, eita, danada, deixa eu ver, eu coloquei o meu 28 e pouco, né, deixa eu ver, 28,250, ah, tem uma página só, hein, acho que dá pra vender, ó, comprar por 23, hein, foi o que eu fiz, vamos ver aqui, ó, 27, aqui a mesma coisa, ó, sempre tem lança aqui de 20, quer ver, vamos ver se a gente aparece aqui, tem lança aqui, ó, eita, nesse momento não tem até 10 minutos, vocês podem ver aqui, acho que ele não vai ter, mas sempre tem, viu, sempre tem, quer ver, ó, 28, né, ó, vamos ver aqui onde que estão os lances bão dele aqui, opa, e aqui que sempre tem, ó, 24, vamos ver aqui, ó, 23, ó, 23 é uma boa, hein, ó, 23, os caras ligeiros já estão neles, ó, 8 horas, eu não daria lança nem a pau, mas, ó, 23 seria uma boa, hein, vende pra 27 ali, mas dá pra encontrar até mais barato, viu, pessoal, não tá tão bom como o tolissor, mas é um item até legal, hein, até dá pra fazer uns 3 aqui, ó, dá pra comprar aqui, ó, vira e mexe aparece aqui, não é, não tem muita gente em cima ali, né, quem perseverar aqui conseguirá, beleza, pessoal, lembrando que a gente tá gravando numa plataforma específica, verifique na sua plataforma como é que tá valendo aí os trades, tá, esses são os itens legais aqui, tem mais filtros aí que vocês podem fazer, tá, mas aí fiquem com esses aqui, espero que vocês possam lucrar com mais essa dica, fiquem ligados, sempre vem dicas novas ali, então ative o sininho aí do YouTube, e tamo junto, hein, abraço, tchau. É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo. Outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né, então já clique em inscrever-se, aqui embaixo é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixe em abaixo algum comentário que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou!